Gente, ó, começando o almoço aqui, ó, vou começar a escaldar essa carne seca, nós chamamos de jabá, né, gente, aqui? Eu não sei qual é a diferença de carne seca pra jabá, tá? Mas são parecidas, tá? Esse aqui é aquele jabazinho que vem em pacotinhos que a gente compra em supermercado, tá bom? Vou escaldar eles pra depois eu fritar, aí eu mostro pra vocês a forma que eu faço aqui, ok? Então, bora lá iniciar o nosso almoço do dia, gente. Gente, ó, eu vou pôr a carne pra escaldar nessa panela grande aqui, tá? De 4 litros e meio, tá? Porque eu, gente, já tive um problema com carne, com jabá, assim, carne seca, quando eu coloquei pra escaldar, acho que ele soltou muito fiato, porque eu acho que cozinhou demais e minha panela explodiu. Então, assim, eu evito de pôr em panela menor, tá? Eu tenho uma panelinha menor, mas eu tenho medo, então eu vou usar essa de 4 litros e meio, tá? É meio quilo aqui que tem, só de jabá, mas é pra evitar, gente, que a panela exploda, né, gente? Que eu já perdi fogão, panela, tudo por conta de carne seca, tá bom? Então, vamos numa panelinha maior, ó, assim, ó, de 4 litros e meio, tá bom? Pra não ter que, pra ela não ficar muito próxima do pino, tá? Ó, gente, coloquei esse tanto de água, ó, tá vendo? Não é muita água, ó. Tá bem abaixo daqui, ó, desse, desses pininhos aqui, ó, tá? Aí eu tampo, deixo no fogo baixo, gente, porque eu tomei muito medo de panela de pressão Quando explodiu que o pino subiu quase a certa minha cabeça, gente Foi uma bagaceira total dentro de casa Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Marli Tenho esse canal onde eu costumo postar minha rotina do dia a dia, meu almoço Às vezes, quando eu saio, eu levo vocês também comigo, tá bom? Mostro de tudo um pouquinho aqui pra vocês, tá? Na maioria das vezes, estou cozinhando como agora, gente Coloquei aqui um jabá pra escaldar Vou descascar dois chuchus aqui, que eu tô com vontade de comer chuchu com ovos, tá? Só que assim, eu gosto do chuchu feito e o ovo frito à parte, tá? Não misturo não, viu, gente? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que eu tô fazendo, tá bom? E espero que vocês gostem Se gostarem, deixa o like, compartilha Quem for novo, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber notificação de quando eu postar vídeo novo, ok? Bora lá pro vídeo, gente Gente, olha, tirei o som do vídeo, tá? E tô narrando aqui pra vocês, tá bom? Minha panela de pressão é muito barulhenta, gente Então, não dá pra gravar, tá bom? Como eu tava cozinhando o jabá, eu tive que tirar o som Já estou aqui com os chuchus Vou cortá-los, tá? E vou descascar um pedaço aqui pra vocês verem como eu faço E depois eu volto mostrando o chuchu já todo descascado aqui pra vocês, tá? Eu gosto do chuchu bem picadinho, tá, gente? Bem pequenininho Eu não gosto de pedaços de chuchu muito grande, tá bom? Gente, não esqueçam de assistir o vídeo, gente Por inteiro, tá? Deixar o like Deixar um comentário E quem for novo por aqui Se estiver chegando agora Se inscreva no canal Ativa o sininho Tá? Pra vocês receberem notificação de quando eu postar vídeos novos, tá bom? É importante, gente Que cada um que vai chegando pra assistir Se inscreva no canal Que é pro YouTube entender, né? Que vocês estão gostando do conteúdo, tá? E aí ele vai recomendar o meu vídeo pra mais pessoas, tá? Então eu conto com a ajuda de cada um que chegar por aqui Beijo no coração, gente Obrigada, tá? Então bora lá continuar aqui, gente Descascar o chuchu pra gente pôr no fogo Fazer um chuchu bem refogadinho Bem temperadinho, né? Porque chuchu só é bom se for bem temperado Gente, terminei de descascar o chuchu Já deixei ele todo picadinho Bem pequenininho, tá? Pra eu pôr no fogo E já tô colocando aqui o meu arroz Pra cozinhar, gente Na panela elétrica, tá? Que eu gosto de fazer na panela elétrica Porque se eu esquecer não queima, tá? Como a gente faz muita coisa ao mesmo tempo Pode ser que esqueça E acabe queimando o arroz E aqui não queima E permanece quentinho, tá bom? Gente, ó Coloquei o arroz aqui pra cozinhar, tá? Tô descascando uns alhos aqui, gente Pra eu triturar E deixar aqui triturado na geladeira, tá? Que aí facilita bastante Quando eu tô fazendo comida Não ter que tá triturando o alho toda hora, tá bom? Gente, ó Eu vou triturar somente duas cabeças de alho Que é o tanto que cabe ali naquele potinho, né? Dá pra usar várias vezes, tá bom? E eu vou processar aqui nesse processador manual mesmo, gente Que é pouco alho E ele é rápido, tá? Bem prático, facinho de usar Então, não precisa processador elétrico, tá bom? Ele só é bem barulhentinho, tá, gente? Por isso que eu tirei o som Porque conforme puxa essa cordinha Faz muito barulho Então, não dá pra deixar quando tá gravando, tá bom? Bem trituradinho, ó Tá vendo? Aí eu guardo aqui nesse potinho, gente, ó Ele é um potinho que vem com tempero mesmo E eu deixo na geladeira Ele não estraga, não fica verde Não fica preto, nada Gente, ó Eu começo fritando o alho, tá? Vou pôr um tanto assim, ó De alho Ó, tô fritando um pouquinho esse alho aqui, gente Eu vou colocar o chuchu aqui A cebola eu coloco quando ela está refogando, tá bom? Gente, eu gosto do chuchu bem pequenininho, tá? Eu corto ele bem menorzinho, tá? Não gosto de pedaços grandes, tá? Vou colocar aqui o sal, já, ó Aqui aquele temperinho chimichurro, tá, gente? Eu vou pôr pimenta do reino, gente Eu amo chuchu com pimenta do reino Agora eu vou tampar essa panela aqui Ó, ó, e vou deixar o chuchu cozinhar Na própria água que ele vai soltando, tá, gente? Porque os legumes ele vai soltando água E, ó, tem um monte de aguinha aqui já no fundo E conforme a gente vai mexendo, eles soltam mais água, tá? Então quando você não quer que o legume que você está cozinhando solte muita água Ela não pode estar mexendo em canto, tá bom? Vou deixar aqui tampadinho De vez em quando eu venho e dou uma olhadinha, tá bom? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no jabá Pra ver como que tá Gente, o jabá já está bem cozidinho Aí eu vou escorrer a água dele E vou dar uma escaldadinha também de novo Mas acho que sem pressão pra ele não derreter, tá? Vou deixar ele escaldar aqui, gente Depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, ó, coloquei aqui o óleo pra aquecer Já vou colocar aqui também, ó O jabá, ó Pra fritar Eu vou tampar, gente Porque ele dá umas boas, umas espirradas, tá? Aqui, ó, tá o chuchu Nossa, gente, ficou tão gostoso esse chuchu Bem temperadinho, ó Adoro chuchu assim com ovo frito, gente Aqui tá o feijão Aí tô fritando aqui nosso jabazinho Aqui tá o nosso arroz, ó Fiz a panela bem cheia, gente Porque hoje eu não vou fazer janta Vou deixar a janta pronta Deixando a janta pronta Porque eu vou ter atendimento à tarde, tá? E aí começa assim Que vai até não sei que hora, né? Então já vou deixar a janta pronta aqui Eles se viram depois com uma mistura aqui Tá bom, né? É isso Vou mostrando aqui pra vocês Como que tá aqui o jabá, gente Eu não vou ficar abrindo toda hora Porque o bichinho espirra Mas espirra bonito, viu? Gente, ó Coloquei aqui colorau Chimichurri e cebola, tá? Vou deixar fritar aqui Daqui a pouco eu desligo Ó, gente O meu jabá já está pronto Ó como que ele ficou O cheirinho aqui tá maravilhoso, gente E o sabor tá de encantar, viu? Já fritei os ovos, gente Estão macinhos E esse foi o nosso almoço de hoje Então foi isso, gente Mais um vídeo aqui pra vocês Um almocinho simples Espero que tenham gostado, tá bom? Se gostaram, deixe o like Compartilha Quem for novo, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho Pra receber notificação De quando eu postar vídeos novos Aqui no canal, tá bom? Beijo, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser